O que se comenta pela cidade Os bilhetes que eu tenho recebido Dizem coisas terríveis Que basta virar minhas costas Pra você Mota, eu não pertenço a você Ambos sabemos que estamos juntos Por uma fatalidade Fatalidade para você Eu estou com você porque amo Já lhe disse mais de mil vezes Que eu não sou sua Pelo menos esse direito A desonra em que você me lançou Me deu O de ser livre Somente quem não tem mais nada a perder É que pode ser totalmente livre Mas não se preocupe Enquanto você me tratar com delicadeza Você não terá que dar ouvidos ao que dizem Eles não tem o que falar de mim Então inventam Não tem o que falar de mim 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 Não tem o que falar de mim